E aí eu fui e decidi morar em Jacumã. Que praia é essa aqui? Essa aqui é a praia de São José de Todos, pertence a todos. Aqui ainda é distrito de todos, né? São Miguel do Churros, pertence a todos. Foi emancipado faz 29 anos. Aí há 6 anos atrás eu moro aqui. Estou aí desde tarde. Faz 5 anos que eu não ando muito turístico. Mas isso aqui eu ando mais de 30 anos quando eu ando beira de praia. De bunda. Eu sempre tive carro de praia, né? Vocês conheceram Jacumã? Aqui em Natal? Aqui em Natal. Jacumã tem a esquibunda. Aqui em Natal. Tem o cabaério, que é muito famoso, as dungas. Não. Aí tá confundindo. Jacumã e na Paraíba. É, a gente foi em Jacumã e na Paraíba. Tem Jacumã aqui. É uma das praias mais famosas do Rio Grande do Norte. Aí meus pais tem casa. Ela não é aquela descendo pra Pipa? Não. Não. Aqui é o que? Ali é Sagi. Ali não. Pipa é um troço. Não, não. Fala em Natal e Pipa. É. Em Natal e Pipa tem Bahia Formosa e Bahia Traição. Bahia Formosa, Tibau, tem Búzios, tem Tabatinga, tem Piranji. Jacumã é pra cá. 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 É a... É a... É da Paraíba. Na Paraíba a gente foi. Que é muito bonito também Jacumã é da Paraíba. É. Aí ele tem carro de pra lá. Meus pais há 40 anos. Lá todo em Natal. Pode ir em frente, viu? A gente vai pra Natal agora, segunda-feira. É. Vai ficar lá até sexta, né? Então tu... Jacumã não conheço. Então tu recomenda aí. Eu vou dizer a vocês, você tem que conhecer a praia de Jacumã. Nesse carro você não vai poder entrar na Ilha. Hum. Porque lá é proibido. Só que é um dos burgueiros que é deseado. Mas você vai poder ir pra Jacumã, vai no Miramar, que é um restaurante muito bom, vai na Lagoa de Pitangui, vai no Pargos, que é um boneiro que eles vão adorar, é muito legal. O Pargos fica em Jacumã. Entendeu? Vai na Lagoa de Pitangui, que é no caminho. Eu vou mandar pro seu Whatsapp. Pode ficar na perna. Escreveu e mandou vocês. E vai até lá, o carro fica paradinho na porta. Entendeu? Você vai do seu carro. Tem uma praia que eles falam que tem a praia e logo atrás tem uma lagoa. É Pitangui. É Pitangui. Aí também Jacumã é assim. Entendeu? Toda vez tem assim. Agora logo atrás, como é bem pertinho, banha-pé. Eles falam que é bem próximo. Isso, Pitangui. Mas o banho bom é Jacumã. O esquema é o seguinte, você vai fazer isso num dia só se quiser. Toma café, sai cedinho, aí vai pra lagoa de Pitangui. Lá tem uns brinquedos pras crianças, o banho é bem tranquilo, atendimento bom, comida boa. Saiu de lá, vai até a praia de Jacumã. Oito quilômetros de distância. Na praia de Jacumã tem o Pargos. Vai no Pargos, brinca um pouquinho. Se não quiser ir no Pargos, vai na lagoa de Jacumã. Se não quiser ir na lagoa de Jacumã, vai no Miramar. É almoçar, no Miramar. Aí no Miramar, você tá no Miramar, aí a praia tá aqui. A praia é tipo essa aqui, ó. É só piscina. Aí é top. Aí você pode almoçar, ficar um pouco por lá, ou depois ir pra lagoa de Jacumã. Ou vice-versa, né, Bahia? E o funcionamento lá pra almoço atende você até 13 meses, chegando até o almoço. E o almoço todo novinho, não tem negócio de ficar aquela comida... Requetada. Ah, não. Lá eu garanto, eu sei que é o melhor. Ele tem 5 restaurantes, esse cara. Tem um em Perobas, tem um em Pipa, um em Bahia da Traição, um em Bahia Formosa, um em Ginipabu, e um em Porto Menino, que é vizinha de Jacumã. Tá tu me manda. Tá tu me manda. Pode cantar. E lá você fala o nome, todo mundo sabe. É aqui. Eu só faço questão de informar. Aham. Aqui é o quê? Que praia é essa? Aqui é a praia de Monte... É... Bonita aqui, né? Monte... Monte Alegre, desculpa. Monte Cristo. O pessoal vem muito pra cá, pra essa prática aí. Cai de surf e vinte surf. E pescar também, lógico. Bonita essa corra aqui, né? Olha a pedra. Aqui é o que começa a Monte Cristo, né? Lagoa do Sal. São José. Monte Cristo. Monte Alegre. Santo Cristo é a praia de vizinha. São Miguel dos Gostinhos. ultrapassistas. Uhfelesse. Rapaz, eu conheço o... litoral do Brasil. Pega um monte do... Até o Pará eu conheço Eu tenho um cunhado para o Pará, em Belém mesmo Em Belém, a gente conheceu Belém Eu quero ir em Belém A gente foi na ilha de Marajó Pensa num lugarzinho exótico Exótico Você paga caro Você chega lá até uma estrutura Só quem gosta dali é nativo Pessoal daquela região Uma vez que eu fui lá Eu paguei caro no hotel lá Paguei na época quase 500 reais Na diária Vem irmão, você chegava no quarto As TVs, aquelas TVs de tudo Aquelas toalhas rosas Não era nem branca Para você se afastar ali em pó suja Aquelas camas de madeira Bicho, um absurdo E lotado de turismo Até que não estava cheio Porque a gente pegou logo Acabando a temporada Que é meio do ano, que é agosto Porque lá a temporada deles Diferente daqui É no meio do ano É junho, julho, agosto, setembro Aí a gente pegou em agosto No início de agosto lá Aí, bem mal Mas eu paguei quatro diárias lá Fiquei três dias A mulher não deu conta de ficar Vamos embora, vamos embora, vamos embora E detalhe De Belém até a ilha de Marajó É quatro horas de balso Minha amiga, agora vai ter um cantinho Lá é Taurinho Devagarinho, você tem que subir aqui Aqui, ó Aqui, pode subir aqui ou ali Não sei o que é isso Eu acho que é melhor Vou ter que sair da praia Não É só de mais pra cima Aqui, suba aqui, suba aqui Arrocha aqui, vai subir aqui, ó Tem que subir aí, tem que arrochar Isso, arrocha aqui, vai subir Isso, garoto Porque não pode passar aqui não Não sei o que é isso Lá naquela ponta é Taurinho É, isso mesmo São Miguel pertizia a todos Era São Miguel de todos Por que o nome São Miguel do Bostoso? Porque há muitos anos atrás Na época dos cacheiros Viajantes Tinha um senhor chamado São Miguel É ele mesmo É a mesma história Ah, tá A esposa falou Ela pesquisou E o cara era muito simpático Era muita gente boa Pode descer se quiser A roda cheia A praia cheia Pensa aqui, tudo E aí É aqui Foi bem ali que a gente ficou mesmo Ele dava guarita Todo mundo Olha a moça aí Todo mundo chegava Ele dava guarita E sempre servia um cafezinho Na varanda garradeira E contava uns caldos, né E ao final de todos os caldos Ele dava uma risada Muito gostosa Por isso São Miguel do Bostoso É falava que ele tinha uma risada gostosa É Isso é o Miguel Bostoso Mas isso aí deve ser uma história mesmo Não, mas é verdade Todo mundo contém isso, é verdade Não E São Miguel do Bostoso Só tem de emancipação 29 anos Vinte e nove anos Antigamente era São Miguel de todos Isso quem conta essa história É desde o tempo do pai Diz Antônio Que é casado com minha tia Há 40 e poucos anos de idade Já que ele tá casado com ela O cara tem 60 anos O pai dele já contava essa história Ele É Seu João Que a gente chamava tio Jojo O velho morreu Isso aí que aconteceu Dele é a quantos anos Ah No mínimo 70 anos Os caras vinha de caixinha Viajando Só vinha em mulas pra cá Pra vender as coisas Aqueles caixeiros viajantes Pega por cima deles É, por cima é melhor Porque depois você desce E pode arrepiar Porque depois você desce Porque depois você vê Figue-o Clak Com Minha Minha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal